Battalha do Joc, o que vocês querem ver?! Soukken! SOUKken! Aí CSIDão! Batalha do Joc, o que vocês querem ver?! SOUKken! Aí c O PORR'A Battalha do Joc, o que vocês querem ver?! SUNKEN! CJ7, deixa eu te tirar Só que tem o meu bumbum pra te explicar, é triste e é meu amor Você é o J7, o J7 acendo lá na sua célula, não entupo tudo em nosso amor Tá no lado do mundo, eu só pego essa visão É hoje que eu vou te mandar uma improvisação Acidentemente eu tenho o J7 e eu já vou te encomendar o seu cachorro Você é o J7, você é ajoelho, ele tá te carregando, seu carregador é ele É, você é a escolha, eu te amo pra você, é uma só de barra folha Não, fica bem assim Tô agitando o meu liso, mostrando que isso é fácil Por causa do que você é, esse aqui fica pra lá Canta a vitória e depois você vai chorar Encomendo a minha paixão, pode pavir, dá com esse vaninho Vou dar com o vestigão, eu só me pra dar Ai meu Deus, tem que fazer o seu saco no freestyle E agora vagabundo, você se fudeu Na vassoura, olha que povo vinha Falou que o cara que se ganhou, eu sou a minha família Então se liga, vocês aqui pro resto Então sigo clamando, eu te macho no freestyle Acabou um ponto com a ex, triste é de mandigo Minha família é um rique op e aqui tá gerando tudo Mas se puder, liado, reclama-se que da família Tu foi desertado Eu sou Draco, vai ganhando blá 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 Eu sou Joe, ele pega tua filha e faz ela chorar Enquanto nasceu, consegui ensinar Eu fui um filho ali, eu fui recriar Eu fez um filho, tudo bem Só que cê sabe que agora você soluciona Então só você que trouxe para o Brasil Se o seu filho nasceu no cego, tu nasceu já com o corona Cabo é Já trabalhou Itajada Eu sou o cara que ela que se levantou Eu pego e a bola Eu pego lá Eu pego lá Eu pego lá Eu sou a piso instrumental Você faz se baga Eu sou o ciúdo me de bem Agora eu chego O vazio, improvvisável Então se liga, eu nem se me arrebentar Eu te mato Um minuto e meio agora Que o primeiro foi 15 minutos Barulho para PH Malagueta Barulho para J7 TKO Barulho não pronto J7 TKO Barulho não pronto PH Malagueta Quem não levantar a mão tá com o CC E quem não abrir a boca tá com o banco Vem geral, quando virar, quando virar Vem, vem, vem Sei que lá de cima você tá nos vendo rimar DJ DJ Sei que lá de cima você tá nos vendo rimar DJ Aham É um clichê, não vai naquilo É um coisa alinhada Barba vai lá, vou ver você Vou se chamar o nome, vem pra pra baixo Torra Então se vir que eu tomo, duro, duro Tá no gado, pode juntar o dano Não vai ganhar de ru Como que eu não vou ganhar de você Se tá dando aí, sou a dina, clichê Se ele é o que te contrata pro chão Te dá um tapa e as chinesas caixão Tá organizando, eu te bato Tá ligado mano, sai ligado Vem comigo, tu tá de marola Mancando que eu faço a diferença Mas pra pensar que os MC aqui agora Enquanto não sentais aqui conseguem me conter De MC, é hypado, parece que vem do lixo O MC é hypado, eles pagam pra poder viver Uoooooh! Hypad 1, 2, 2, 3 Mas você falou que nós é hypado Só que você sabe que você tá no engordo Eu vi a brava na roda, quando tava morto, tava aqui dormindo zelado Até minha mãe sabe que eu sou oclipse acordado Sempre ativo não consigo, se você dá um tacho Se não está comigo, se não está pra cima, me diz que não está comigo, se a vida vai estar pra baixo. Para, pô, vou te falar. Se os dois pegarem agora, esse bobinão, eu vou começar a chorar. Eu se liga lá no meu papo, se liga o parceiro, preciso que eu vou rogada. Se liga o parceiro que eu cheguei nesse papo, agora vocês vão ver o meu lugar. Ele quer reclamar que a gente é rapado quando o tempo passava. Se liga no papo, mano, 2019, mano, nem gravava. Mas você reclama agora, que agora eu vou armaralho de chava. Mas quando não chega na sala, não tem que passar onde você estava. Eu não falo em qualquer lugar, isso é fato. Eu tô em qualquer roda mostrando que isso aqui é fato. Eles pagaram pra vocês virem pra esculachar. Eu pago em vocês pra vocês voltarem e se mandar. Fiquem com você, cara, hein? Tem alguém te pagando? Você quer uns vinte e quanto pra tu deixar de ser feio assim? Mano, na moral, eu chego aqui mandando a rima, mandando o meu instrumental. Você tá lindado, eu entendo, eu tava usado. Ele foi assim, desse jeito que não fica bonito, nem crime, não. Ele quer falar que o Malaga ia estar atracando, hypado. Mas muito tempo de luta, ainda é pequena, a gente tem trabalhado. Na verdade, mano, hoje em dia a gente tá cabuloso. A gente tá trampando pra caralho e você não passa de um invejoso. J7 PKO Barulho mão pro alto, J7 PKO Barulho mão pro alto, Pê vai o Malanhoto Já fica daqui, Pê vai o Malanhoto